Olá, querida família! Eu sou a prof. Eunice. Vamos começar a nossa aula. Hoje vamos trabalhar a coordenação motora fina, ampliando o vocabulário e a concentração. Então, lembrando que estamos buscando ministrar as nossas atividades da melhor maneira possível. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a prof. trouxe para vocês duas atividades. Bem legal! E a prof. Eunice está aqui junto com a prof. Eunice para estarmos realizando essa atividade. E vocês vão fazer em casa. O que a prof tem aqui? Uma caixa, o nego, o outro cachorrinho, as nossas pecinhas e um livro. Será o que a prof. vai fazer? A prof. Eunice vai fechar os olhos. E vocês não vão falar para a prof. Eunice aonde que a prof. Eunice vai esconder os brinquedos. Ah, fica silêncio, olha. Fecha o olho, prof. Eunice. Sim, muito bem fechado. Está bom. A prof. Eunice não fala para a prof. Eunice. Troca do prof. Eunice. Troca do prof. Eunice. Pro prof. Eunice. Você vai procurar onde que eu escondi os brinquedos. Cadê o brinquedo? De procurar, prof. Eunice. Ela está achando que estava debaixo da perna da prof. eu encontrei os brinquedos ela encontrou você sabe como se chama essa brincadeira não se chama esconde a brincadeira esconde que legal bem divertida né prof. Néa eu adorei sabia prof. Néa que você também pode estar se escondendo dentro da sua casa para outra pessoa estar te procurando sério isso sim prof. Néa é uma brincadeira muito divertida vamos lá prof. Néa vamos cadê a prof. Néa cadê a prof. Néa alguém está vendo ela por aqui? hum eu não estou vendo e vocês estão vendo a prof. Néa 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 brincando dentro de casa também junto com a família de vocês a prof. Néa prof. Néa nós estamos usando a nossa máscara prof. Néa prof. Néa prof. Néa prof. Néa prof. Néa para nós se protegemos e vocês quando for sair da rua também tem que usar a máscara né agora nós vamos fazer outra atividade Crianças, agora a profe vai realizar essa atividade A Laura e o Pedro, eles estão brincando de esconde-esconde O que nós vamos fazer? A mamãe ou o papai vão lá na atividade de vocês, na apostila E vão destacar a cortina O papai e a mamãe vão tirar daqui E vão colar, e vão passar cola aqui para vocês Nos quatro cantos E vão estar colando em cima da Laura, vão esconder ela Aperta assim Pronto Terminei a minha atividade Beijo e até a próxima aula